Estranha noite velada, sem estrelas e sem lua, em cuja bruma recua o fantasma de si mesmo, cada imagem jazem ruínas a paisagem, a dissolução habita cada linha, menor, lenta e vaga. A noite ferozmente apaga tudo quanto eu era e quanto eu tinha, e mais silenciosa do que um lago, sobre a agonia desse mundo vago, a morte dança. Em seu redor tudo recua, sem força, sem esperança, tudo que era certo se dissolve, o mar e a praia, tudo se dissolve, na mesma solidão eterna e nua. Tchau. Tchau.